Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma informação importante da fabricante alemã E-Solar uma pesquisa realizada referente às considerações para módulos grandes em telhado. Antes de começar a demonstrar a pesquisa, queria trazer algumas informações que eu considero importantes. Bom, o primeiro é que sempre o instalador tem que ficar atento a não oferecer o módulo sempre como sendo o maior ou melhor para o seu cliente. E sim, é como você pensar em uma caixa de ferramenta. Cada ferramenta tem a sua funcionalidade dependendo do projeto e da atividade que você vai fazer. Assim funciona também para os módulos. Módulos menores, eles são mais versáteis para a instalação. Então isso a gente vai mostrar aqui na pesquisa, que também contribui com essa visão. Não adianta você ter o maior módulo e gerar um problema, um passivo para o futuro. Então crie uma estrutura que você consiga trabalhar com segurança. Então cada tipo de projeto pede o tamanho e o tipo de módulo. É assim que nós consideramos aqui também. Então vamos ficar atento à pesquisa e vamos ver o que foi levantado na modificação, nos riscos, despesas e conclusão da pesquisa feita com os módulos da E-Solar. Hoje nós vamos falar de uma pesquisa inédita realizada pelo engenheiro Tali Siqueira e doutor Hamed Hanif. Essa pesquisa foi concluída em 20 de julho de 2022. Considerações para módulos grandes em telhados. Mercado fotovoltaico brasileiro. Sobre a E-Solar. Engenharia alemã, presente em 95 países, 15 anos de garantia sobre produto e 30 anos sobre performance. Eficiência, durabilidade, confiabilidade e estabilidade. A pesquisa está dividida em quatro tópicos. Motivação, riscos, despesas ocultas e conclusão. Motivação. Mercado fotovoltaico brasileiro. Número de instalações conectadas à rede e número de consumidores recebendo crédito de energia em milhares. O Brasil atingiu um marco de 803,9 milhões de instalações fotovoltaicas, representando um crescimento de 100% se comparado a dezembro de 2020. Esse crescimento foi acompanhado por um aumento de 98,9% dos consumidores recebendo créditos de energia. Segundo fontes da Greener, nós podemos analisar o mercado entre 2012 a 2021. E nós vemos uma curva considerada no crescimento de instalações fotovoltaicas que recebem crédito de energia. Motivação. Mercado fotovoltaico brasileiro. Consumidor de energia fotovoltaico por tipo de consumidor em 2021. Considerando o número acumulativo de instalações. Total, 803,893,8 milhões de instalações. Comercial representa 13% desse montante, industrial 2%, rural 8%, residencial soma uma quantia de 77%. Hoje percebemos claramente que o consumidor residencial é o que tem a maior participação na indústria solar fotovoltaica. Consumidores residenciais continuam sendo o tipo de consumidor de energia com o maior número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede. Esse número da pesquisa, de 77% das instalações no mercado solar fotovoltaico serem residenciais, reforça uma oportunidade de telhados disponíveis no Brasil. Então nós vemos que hoje é muito farto a quantidade de telhados, área, para se instalar um sistema fotovoltaico. Então uma das principais motivações são os telhados brasileiros. Riscos. Segurança. Hoje nós podemos falar que os riscos de segurança para instaladores, integridade estrutural dos telhados e maior risco devido a correntes elevadas. Então hoje a gente pode considerar três principais riscos nesta pesquisa. Riscos de estresse mecânico. Estresse mecânico em módulos aumenta com o número de células. Estresse mecânico aumenta drasticamente com a largura do módulo. Estresse contínuo pode comprometer a durabilidade dos módulos. A tensão principal máxima na parte traseira de células solares para módulos com diferentes números de células e strings. O retângulo laranja indica a posição de montagem da estrutura de fixação. Riscos. Carga de vento. Carga de vento são responsáveis por boa parte de estresse mecânico nos módulos de uma instalação fotovoltaica em telhados. Forças exercidas pelo vento depende principalmente do ângulo de inclinação e tipo de telhado. O estresse é máximo em determinadas frequências de ressonância que variam com a dimensão do módulo. Riscos. Carga de vento. Conforme gráfico apresentado, você pode observar na figura que cada região do país sofre com uma demanda de carga de vento maior que a outra. Essa média é calculada a partir de medições registradas entre 10 e 22 horas. Riscos. Comparação de módulos da eSolar. Nesta figura, nós temos o Thunder, 415 watts, o Aurora, de 460 watts, a Aurora, de 550 watts e o Aurora, de 665 watts. Observe o tamanho e as dimensões de cada um dos módulos. Comparação de módulos da eSolar. Nesta tabela, nós podemos observar a potência nominal, altura, largura, espessura, área, número de células, peso e corrente nominal de cada um dos módulos. Despesas ocultas. De acordo com um artigo publicado na PV Magazine em 2021, módulos grandes podem resultar em despesas ocultas durante um projeto fotovoltaico. Formas de despesas ocultas inclusas. Instalação, transporte, estrutura de fixação, compatibilidade com inversores, potência e área, manutenção. Despesas ocultas. Instalação e transporte. Instalação. Módulos menores podem ser instalados por um único instalador. Módulos maiores, acima de 2 por 1 e 30 kg, exigem pelo menos dois instaladores. Maiores despesas relacionadas à instalação. Transporte. Módulos maiores, mais viagens para finalizar o transporte. Veículos maiores são necessários para transportar os módulos de forma segura sem danificar as células. Vans versus caminhões. Despesas ocultas. Estrutura de fixação e compatibilidade com inversores. Estrutura de fixação deve ser adaptada para módulos maiores, maior pontos de ancoragem, despesas adicionais. A não adaptação da estrutura pode causar danos aos módulos a longo prazo. Módulos maiores, correntes mais altas, podem ser incompatíveis com inversores residenciais menores. Inversores que suportam mais corrente podem aumentar os custos do projeto. Despesas ocultas. Potência, área e manutenção. Potência e área. Superfícies restritivas. Telhados costumam beneficiar módulos menores. Módulos menores possuem versatilidade em relação à orientação de arranjos. A manutenção de módulos maiores pode ser mais complicada. Mais trabalhadores são necessários. A perda de energia por módulo inativo também é maior. Conclusão. Para aplicação em telhado, módulos maiores podem ter as seguintes consequências. Riscos associados à segurança e durabilidade dos módulos. Maior estresse mecânico devido à carga de vento em telhados. Aumento com o número de células, dimensões do módulo, especialmente largura. Despesas ocultas adicionais relacionadas à instalação, transporte, estrutura de fixação, compatibilidade com inversores, arranjo dos módulos e manutenção. Módulos devem ser selecionados de acordo com o projeto. Maior nem sempre significa o melhor. Cada projeto pede um módulo específico. A Helt disponibiliza os módulos de 460 watts Aurora da fabricante alemã AE Solar. Fique ligado aonde encontrar os principais módulos da fabricante alemã AE Solar aqui na Solar TV. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo e fiquem ligados na programação da Solar TV. Um abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho